A senha do homem é a senha da morte, o lucro, o lucro ao seu norte, que falta de sorte, passar a corrente por cima da gente, seu uivo plangente, ninguém escutou, te tirou do foco, todo dia tem fogo, e o fogo queimou, se não tem mais cerrado, não tem mais rio, e se tudo queimou, a fuligem subiu, e o ar poluiu, se nada sobrou, e agora Guará, e agora, pra onde é que você vai? E agora Guará, pra onde é que eu vou? E agora Guará, pra onde é que eu vou?